Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos aqui à partida. Eu tô aqui com uma mão de dois terrenos, é uma mão um pouco duvidosa, já que eu não tenho nenhuma criatura, né? Não tenho um Delver, não tenho um Gurmag, mas eu tenho as Quintrips pra achar. Então tá, essa é a segunda partida da Liga. Lembrando que esse vídeo é um vídeo programado, que eu tô viajando, tô de férias, então eu deixei esse vídeo programado. E esse vídeo é uma recompensa do Padrim, uma recompensa que todo mês você, quem estiver contribuindo com 40 reais, todo mês pode escolher um deck do Pauper pra jogar uma Liga completa com esse deck. E é isso que tá acontecendo, no caso, quem escolheu esse deck foi o Rafael Jesus. Aqui eu tô contra Auras, que no primeiro jogo vocês sabem que é difícil, né? Vocês já devem ter visto as partidas ali do Matana contra o Gustavo. O oponente não me ligou, que é ruim pra mim, né? E eu vou baixar uma Ilha e vou passar o turno. Vamos ver o que o nosso oponente tem pra fazer. Situação bem complicada aqui, né? Dependendo do que ele fizer, se ele fizer, por exemplo, um Eterial Armor e mais um Rancor, eu já concedo a partida e vamos pra próxima. Porque eu acho que já tá uma chance bem complicada, mas se, por exemplo, ele perder um Land Drop, tá fazendo um Ash Barrens, vai buscar uma Planície, eu acho. Tá fazendo uma Eterial Armor. Beleza. Aqui eu vou tomar dois, vou a dezoito. E eu vou pegar essa Ash Barrens aqui e vou pegar uma Ilha. Justamente pra ter o Counter Spell disponível no próximo turno. E também ter o Brainstorm mais Totscower também. Então eu vou baixar essa Ilha, vou passar. É claro que Eterial Armor é uma das melhores auras dele. Contra mim. Mas se por acaso eu conseguir fazer, anular os principais auras do meu oponente, eu posso ter uma chance boa de ganhar a partida. Vamos ver se ele vai fazer uma Ancestral Mask. Tá fazendo um Blade Cover Scout, que pra mim é tranquilo. Tá fazendo outro Blade Cover Scout, que pra mim é até um bom sinal isso aqui. Vou a dezesseis. Beleza. Aqui vamos fazer um Brainstorm, né? Vou colocar duas cartas que não me interessam. No caso, essas duas cartas vai ser... Deixa eu pensar aqui. O Echoing Decay. E uma Evolving Wides. E aqui ele já vai saber qual é o meu deck. Mas tudo bem. E aqui eu vou fazer o Totscower. Beleza. Vou fazer o Totscower em mim mesmo. O oponente vai saber que eu tô de UB. Mas até aí tudo bem, porque eu vou tentar alocar ele com o Counter Spell. Spell Pierce é uma compra muito boa. Aqui eu vou baixar uma Ilha e vou passar o turno. A intenção é no próximo turno fazer o Ash Barrens, né? Pra buscar o Pântano, pra fazer o Gurmag. Então eu vou tomar quatro, vou a doze. Vamos ver se ele vai tentar fazer uma Aura. Tá fazendo ali um Crumbling Vested. Fez uma Floresta. Um Branded Growth. Beleza. A criatura dele vai ficar uma 3 barra 3. Tudo bem. Ela só não pode ficar maior do que uma 5 barra 5. Vou tomar 5, vou a 11. E aqui eu vou justamente... Eu não sei se eu vou... Eu acho que eu vou fazer o Brainstorm pra colocar essa Ilha pro fundo. Embaralhar essa Ilha, né? Então aqui eu vou colocar a Ilha. Tem o Algor também. Algor e Ilha pro fundo, pro topo. E vou embaralhar aqui com o Ash Barrens pegando um Pântano. Então todos os Counter Spell do mundo, pra mim, vão ser bons nessa hora. Porque... Ok, peguei mais um Pântano. Aqui vamos exilar 5. Deixa eu ver qual carta que eu vou querer pro... Acho que vai ser o Brainstorm. Pro Mystic Sanctuary. E vou passar o turno. Vamos ver se ele vai tentar fazer uma Aura. Eu tenho Spell Pierce mais Counter Spell, né? Pra estabilizar esse jogo. Tá fazendo ali um County Garden, que não faz muita diferença, já que eu não tenho nenhum Edito, né? Então aqui eu só vou tentar estabilizar o jogo mesmo. Armadillo Cloak, que eu vou dar um Spell Pierce enquanto eu posso. E daí já fica o Counter Spell e os Deprives pras criaturas dele. Não vai me atacar, né? Ok. Tá comprando uma carta ali com o Branded Growth. Passando o turno. Aqui muito bom, né? Eu comprei uma Ash Barrens. Eu vou ciclar essa Ash Barrens, pegar uma ilha. E vou fazer um Pre-Ordem. Poderia ter feito... Beleza. Aqui eu vou botar a ilha pro fundo. E o Spell Pierce pro topo. E vou passar o turno. Aqui eu tenho que achar outro Gurmag, né? Pra começar a atacar. Vou... E vamos ver o que o oponente comprou nesses turnos aí. Se eu comprar o Magic Sanctuary, né? O Tragic Lasson, eu posso começar a anular as coisas dele, né? Beleza. Aqui vamos anular com o Counter Spell. Já que o Spell Pierce não funciona. E se ele tiver um Rancor, eu posso utilizar o Spell Pierce. Qualquer aura que ele fizer aqui, eu vou anular com o Spell Pierce. Beleza. Ainda mais uma aura boa como essa. Então conseguimos, né? Estabilizar o jogo com duas Counter Spell. Se esse Favor of the Overbeam entrasse, eu perderia o jogo, né? Então foi muito bom eu ter achado o Spell Pierce. Passar o turno. Segurar esse Pantano na minha mão aqui pra... Pra uma Brainstorm, né? Dificilmente ele vai conseguir fazer alguma coisa. Cíliana. Cíliana eu vou anular com o Counter Spell. Porque a Cíliana fica batendo todo o turno. Aqui ele vai passar. E vamos comprar uma carta. Posso comprar uma aqui em Trip. Comprei ali um Tragic Sleep, que não faz muita coisa, né? Contra a Hexproof. Vou passar de novo. Então aqui... A gente... Tirar aqui a marcação do Upkeep do oponente. Então aqui é só estabilizar o jogo. Glade Cover Scout. Esse aqui é tranquilo. Não tem... Nenhuma forma de... Evasão. Ok. Mais uma Counter Spell. Vamos passar o turno. Aqui é só ficar passando, né? E estabilizar o jogo. Ancestral Mask. Que vamos anular com o Counter Spell. Tudo que for aura a gente vai anular, né? Vamos ver se a gente vai conseguir. Se a gente achar o Mystic Sanctuary, vai ser muito bom. Aqui essa ilha, eu vou baixar. Vou baixar a ilha e vou passar o turno. Uma coisa que é boa, que eu não tenho no meu main deck, é... É Queen Truth. E eu tenho que achar um Santuário aqui urgente, né? Pra conseguir... Locar esse jogo aqui de uma maneira mais tranquila. Se eu achar um Santuário, vai ser bem mais fácil de ganhar esse jogo. Três manas. Cartucho da Força. Vamos anular aqui com o Deprive. Voltando uma ilha pra minha mão. Ainda tem o Counter Spell, né? E eu tenho que achar o Tragic Sleep. Ou um das... Uma das... Tá, beleza. Aqui eu vou começar a atacar. Ele vai dar... Na verdade, aqui eu vou matar o... A planta e vou baixar o Pântano pra baixar o Gurmag Gengler. Tomou? Então vamos baixar aqui o Gurmag. Aqui o que eu vou deixar no cemitério? Vou deixar... Vou deixar... Deixar um Counter Spell. Eu tenho que exilar mais duas. Tragic Sleep. Acho que vai ser um Spell Pierce. E um Brainstorm. Beleza. Então vamos passar o turno. Vamos ver se ele vai achar uma aura, né? Espero que não. O Pântano a gente tá comprando muito bem, né? Também nesse jogo aí. Beleza. Passou o turno. Eu vou vir mais. Eu vou atacar. Com um dos Gurmags. Vamos ver se ele vai bloquear ou não. Beleza. Tomou. Vai a 10. O oponente vai demorar pra morrer, né? Já que ele tá com... Ah, concedeu. Beleza. Concedeu meio precocemente, né? Ele não sabia que eu tinha o Counter Spell na mão. Os próximos Braus não iam me ajudar muito. Mas os Gurmag Genglers em alguns turnos iam finalizar o jogo. Beleza. Ganhamos o primeiro jogo, que é o mais difícil, contra a Auras, né? E aqui, contra a Auras, novamente. Dispel, por exemplo, é uma carta muito ruim no primeiro jogo, né? Tanto que não é utilizada no main deck, mas talvez no sideboard seja uma carta boa. Echo e Truffle com certeza. Diabolic Edict com certeza também. E Shrievel também com certeza. Essas seis aqui, né? E talvez Dispel, já que ele vai ter Dispel também no deck dele. Então eu vou colocar as duas Dispel. É meio estranho, né? Fazer isso. Aqui eu vou... Echoing Decay também, né? Trashic Sleep ou Snuff Out. Eu vou... Eu vou deixar o Trashic Sleep, que é uma criatura que pode matar o meu Gurmag Gengler. E caso ele tenha uma criatura com Life Link, iniciativa pode ser importante. Então eu vou deixar só o Trashic Sleep. Não, eu vou deixar, na verdade... Vou deixar um Snuff Out. Um ou dois Snuff Out. Para Out, né? Caso ele... Tá, beleza. Aqui, quais as outras cartas? Tod Scour é meio duvidoso. Tod Scour eu vou tirar. Trashic Lesson é meio lento, né? Mas é bom ter. Então vão ser essas as mudanças. Vou deixar um Snuff Out só. Não sei se é pouco, mas tudo bem. Vamos assim, então, para o G2. Talvez Dispel seja melhor uma cópia só, né? Ele vai colocar Dispel contra mim, isso com certeza. Beleza. Aqui, essa mão, ele tá me ligando a 6. Eu vou me ligar também, porque eu tenho um Diabolic Edict, que pode ser bom, mas eu não tenho a mana preta. Então eu vou me ligar para algo melhor, talvez um Spell Pierce. Beleza. Essa mão aqui tá um pouquinho melhor. Eu vou equipar. E vou colocar um Trashic Lesson para o fundo. Ou talvez um Gourmand Gangler. Não, vai ser um Trashic Lesson para o fundo. E vamos lá. Até porque eu tenho Deprive já na minha mão, então eu vou ter que voltar um terreno para a minha mão, potencialmente. Ok, começou ali com Glade Calver. Ok, Diabolic Edict. Ele provavelmente vai ter mais do que uma criatura, né? Para jogar em volta do Edito. Se ele fizer uma Ciliana, não, Ciliana eu não tenho nem o que fazer. Tomar 1, vou a 19. E aqui eu tenho que achar uma Kentrip, né? Vamos ver. Shrivel. Beleza, pode ser bom. Eu tenho que achar o Land. Ai, ai. Tô vendo que esse jogo aqui não vai dar certo. Mana verde. Abundante Growth na Planície. Vamos deixar, né? Até porque ele pode fazer uma Etero Armor, que eu não quero que ele faça. Tá passando ali. Ele pode, inclusive, deixar um Dispel aberto no próximo turno, né? Nos próximos turnos. Vamos ver o que eu vou comprar. Mana verde vai baixar mais uma criatura? Nossa! Se eu comprar um Pântano aqui é GG. Tá, beleza. Não foi um Pântano, mas tá bom. Bom o suficiente. Eu tenho que achar um Pântano antes, né? De morrer. Importante isso. Vou tomar 3, vou a 14. E aqui ele tá deixando as Manas pra... Tá, vamos fazer essa Play Ordem aqui. Beleza. Algor pro fundo, já que eu já tenho tudo que eu preciso. E Evo'em Odds pro topo. Baixar aqui Evo'em Odds, vou passar o turno. Inclusive, eu tô bem safe, né? Porque eu tenho o Echo em Truffle. Mesmo se ele conseguir resolver uma Aura, eu consigo mesmo assim fazer o Echo em Truffle na próxima End Phase dele e fazer o Shrivel, né? Então tá bem safe, tá bem tranquilo aqui pra mim. Vamos ver o que ele vai fazer. Beleza, vamos pegar o Pântano. Eu vou ter não só o Shrivel, mas o Spell Pierce, né? No próximo turno. Ele deve ter uma criatura além disso, né? Além dessas. Então eu vou fazer aqui o Shrivel. Vou dar menos um, menos um pra tudo. Importante, né? Até porque eu tenho o Diabolic Addict na minha mão. Então tirar criaturas do campo é importante. Até mesmo se ele tiver mais criaturas na mão dele. E aqui vamos fazer o Spell Pierce. Se ele provavelmente tem criatura, ele não ia ficar, tipo, sem criatura completamente. Beleza, baixou ali o Slipper Bogle. Vamos ver se ele vai fazer uma Aura. Qualquer coisa. Ah, fez outro Slipper Bogle. Aí é um pouquinho complicado, mas tudo bem. Então ele tava extremamente fludado, né? Nessa questão aí das criaturas. E aqui eu acho que eu vou descartar. Tô pensando o que que eu vou descartar. Acho que vai ser o Agro of Bolas. Se bem que o Agro of Bolas bloqueia muito bem, né? Então eu vou baixar o Agro of Bolas. Vou deixar o Spell Pierce aberto. Vou pegar outro Shrivel, né? Pegar outro Shrivel. E vou passar o turno. Esse jogo tá bem tranquilo, né? Eu tenho que descartar uma. Vou descartar o Deprive. Baixar ali uma Floresta. Favor of the Overbing com o Dispel, né? De Backup, né? Com a mana azul ali do Abundant Growth. Mas vamos tentar dar o Spell Pierce de qualquer maneira. Que ele vai anular com o Dispel. E vai dar... Beleza. Como era de se esperar. Vai dar ali mais 3, mais 3 pra criatura dele. E eu tenho... Já no próximo turno, né? Com o Entruff mais Spell Pierce. Pra garantir essa partida. Que deu uma complicada agora, né? Com essa jogada do meu oponente. Ash Barrens. Deixa eu ver o que eu posso fazer com essa Ash Barrens aqui. Eu acho... Que eu vou... Pegar uma... Um Pântano. Vou pegar um Pântano aqui. E já vou baixar esse Pântano. Passar o turno. Aqui ele vai me atacar. Eu vou a 5. A intenção é fazer o Echo Entruff. E mesmo se ele não tomar o Echo Entruff, eu ainda posso fazer, né? Beleza. 3 manas. Armadillo Cloak. Eu vou utilizar o Spell Pierce. No Armadillo Cloak. Ele vai atacar com as duas. Aqui já é meio que GG, né? Porque ele vai atacar com as duas. Eu vou utilizar o Echo Entruff no Favor of the Overbring. E vou bloquear com o Agorath Bolas, a criatura dele, com o Diabolic Edict, com o Shrievel, e ele concedeu. Então tá, pessoal. Essa foi a segunda partida contra a Auras. Nós estamos 2-0. Lembrando que essa partida é do Padrim. Então, se vocês quiserem conhecer as recompensas do Padrim, essa recompensa, pra quem não sabe, é uma Liga Pauper completa, que eu vou jogar pro Rafael Jesus. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa segunda partida. Deixem um comentário do que vocês acharam. E se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. Um grande abraço e até a próxima. Falou! E se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos.